Samba lelê bateu na porta, samba lelê vai ver quem é Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba no pé Samba lelê bateu na porta, samba lelê vai ver quem é Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba no pé Samba lelê bateu na porta, samba lelê vai ver quem é Samba lelê, meu amor, samba lelê, samba no pé Sã-mã-lã-lã